Os últimos vídeos do Nozlocke foram os meus mais vistos até agora, então eu decidi criar coragem e continuar com essa saga. Quer dizer, o máximo de coragem que eu consigo ter pra fazer um Nozlocke. Depois de ter conseguido a Insignia, é hora de seguir em frente com a história, indo para o deserto onde tivemos o último acidente. Lá a Sheree decide nos afiar de novo, mas pra carrega do Pokémon que ele jogava, eu tinha um com vantagem sobre ele, então foi de boa. Depois disso, a professora Chupser faz uma chamada de crítica com a gente, mas ela não fala nada de importante, então vamos só pular essa parte. Então, depois de treinar com os Pokémons que apareciam na areia, eu avanço pra próxima cidade. Lá, um velho tava sendo roubado pela Team Plasma. Ele procura um pouco e quando me vê chegando, ele me joga na situação pra resolver isso pra ele. Olha a audácia desse filho da p***! Felizmente, eles não foram uma ameaça. Então eu só derrotei eles e aproveitei a música. E ao vencer, eu consegui uma bicicleta. Agora sim eu vou utilizar fazer esses vídeos de Nozlocke. Depois de vencer os jogadores da Rota 4, eu acabo chegando no deserto, o que significa que eu posso capturar um novo Pokémon. Um que foi muito irônico. Então eu decidi botar nele um nome também irônico. Pelo menos ele é forte pra caramba, conseguindo até derrotar pokémons que deveriam ter vantagem contra ele. Isso me mostra o quão poderoso ele vai ser pro meu time e me faz pensar se eu deveria perdoar esse passadeiro por ter matado a Toph. Depois de treinar e derrotar mais treinadores da área, eu sigo pra Relíquia Castle, onde eu consigo capturar outro Pokémon. E assim, Beifong volta pro time. Segue então outra montagem de treinamento, que envolve o Beifong quase morrer algumas vezes. Mas eventualmente, ela virou o Pokémon mais forte do time e é mais recomendado pra usar no ginásio. Por isso, eu volto à cidade pra continuar a história. Lá, eu encontro ele mais uma vez, mas ele não imediatamente me desafia para autobatar Pokémon e se me convida pra uma ida na roda de gigante. Olha só, tem pelo menos uma pessoa simpática e educada no mundo de Pokémon. Mas ele revela que só estava ganhando tempo para os membros do Team Plasma que eu derrotei antes, podendo fugir. Como se eles precisassem que você fizesse isso, eu já dei bastante tempo pra ele sozinho. E aí, ele decide me desafiar pra uma batalha Pokémon. Caraca, Inno, eu confio em você. Felizmente, eu passei alguns dias com o nível dos meus Pokémons e eu também tinha vantagem com os tipos. Então a batalha foi de boa e o Inno vai embora depois de me decepcionar. Então chega a hora de enfrentar o Ginásio, cujo pessoal só tem dois tipos de Pokémons pra usar e a Bayfong destrói todos eles. O problema é que o Ginásio está tendo um gimmick de montanha-russa e isso fez demorar ainda mais pra voltar pra ser um Pokémon depois das batalhas. Enfim, chega a hora de enfrentar a liga do Ginásio. E é aqui que todo o tempo usado para o Speed Level dos Pokémons, nesse caso particularmente a Bayfong, valeu a pena. Isso porque o único golpe Stabby ou super efetivo gera o bastante pra derrotar os Pokémons dela. O que é bom, porque mesmo com tudo isso, os Pokémons dela conseguiram tirar metade da vida da Bayfong. Então imagino o que poderia ter acontecido se eu não tivesse feito toda aquela maratona de treino. E assim, mais uma Insignia obtida e, pela primeira vez nessa série, eu consegui terminar um vídeo sem perder um Pokémon. Isso fez com que a produção desse vídeo demorasse muito mais, mas pelo menos valeu a pena. Oh, será que não?